A gente já falou aqui no canal dos aspectos mais gerais de Diablo 4, mas agora é hora de falar de coisa boa, é hora de falar da progressão do personagem, que ó, pelo jeito vai ser bem diferente no Diablo 4, viu? Eles estão baseando a progressão de personagem em três recursos, né, no jogo. As suas habilidades, quase esqueci. As habilidades, os talentos e os itens. Vamos ver então cada uma delas. As habilidades são nossas velhas, conhecidas já do estilo de jogo, mas a diferença no Diablo 4 é que essas habilidades vão subir de nível. O jogador vai poder escolher quais habilidades uparem, quais habilidades colocarem pontos de habilidade. A gente também tem tipos de habilidades, mas assim como no Diablo 3 você pode usar mais de uma habilidade do mesmo tipo, você pode misturar do jeito que você quiser e também definir teclas de atalho diferente, né, você não precisa ficar preso, ah, essa habilidade é sempre no 1 e tal. Não, você faz ali o jeito que você quiser. Os talentos funcionam em um esquema de árvore, então na verdade você precisa colocar pontos nos talentos de cima pra ir liberando os talentos de baixo. E essas árvores variam bastante de classe pra classe, e acho que o que dá pra ver mais a diferença é a árvore de talentos do mago, porque como o mago tem três elementos, em um certo ponto a árvore se ramifica em três, e aí cada linha é de um elemento, né, do frio, do fogo e do raio. E a maioria desses talentos são coisas passivas, então é tipo aumento de velocidade de movimento, mais geração de recurso secundário, esse tipo de coisa. Se você quiser ver os talentos completos das classes, eu vou colocar o link do All Red aqui na descrição, mas tenha em mente que isso é muito começo de desenvolvimento e com certeza muita coisa vai mudar até o lançamento do jogo. Acho que a maior questão pra essa árvore de talentos e também pras habilidades é saber se você de alguma forma vai poder resetar isso ou voltar atrás, porque às vezes uma coisa que é feita pra você poder personalizar o seu personagem e deixar ele mais com o seu estilo de jogar acaba tendo um efeito contrário e te prendendo em um estilo e te restringindo dentro de um estilo que você não quer mais jogar. Ah, imagina se depois de muito tempo jogando você percebe que você gosta mais de habilidades de raio, mas você botou todos os seus talentos em habilidade de fogo, e aí você fica tipo, pô, sabe? Então tem que ver esse balanço aí pra pessoa não ficar muito restrita por conta desses talentos e habilidades. Eu não sei se tem como resetar isso ou não, a Blizzard ainda não chegou nesse nível de detalhamento pra gente. E você pode estar aí se perguntando, mas gente, cadê os status clássicos? Cadê a força, a inteligência, a destreza, a vitalidade? Cadê os pontos nisso? Pois é, minha gente, eu não achei menção a isso em lugar nenhum. Nem pelo sim, nem pelo não. Mas pelo que eu tô percebendo, eu acho que Diablo 3 não vai ter essa estrutura mais clássica de status de RPG. Me parece que esses três recursos que eles bolaram, que são as habilidades com nível, os talentos e também os itens, vão substituir, vão entrar no lugar dessa estrutura mais clássica de status. Então, por exemplo, tem um talento que dá mais velocidade de movimento pro Bárbaro. Em uma estrutura mais tradicional, isso aconteceria você colocando pontos em destreza. É destreza, né? Vamos fingir que é destreza, tá? Então você colocando pontos em destreza, uma das consequências disso seria aumentar a sua velocidade de movimento. Nessa estrutura que eles fizeram de talentos, essas coisas vão ser mais diretas, sabe? Você vai escolher diretamente o resultado que você quer no seu personagem daquilo, ao invés de colocar em status que geram um certo resultado, entende? Então assim, se você quer dar mais dano elemental com o mago, ao invés de colocar mais pontos em inteligência, você vai colocar pontos no talento que dá mais dano elemental. Eu, particularmente, acho que eu gostei dessa ideia da Blizzard de você personalizar e colocar pontos em uma coisa mais direta do que o seu personagem vai fazer ao invés dessa coisa mais indireta, que são esses status mais clássicos de RPG. Mas eu entendo quem não gostar, né? Porque eu sei que tem muita gente que implicou com o Diablo 3 justamente por causa disso. Porque no Diablo 3, no início, né? Antes de ter o esquema do Paragon, você não colocava pontos nos seus status. Então, eu entendo quem for ficar um pouco incomodado com isso, mas acho que dá pro jogo ser bom sem isso, sabe? E, ah, falando sobre nível, que também é algo muito importante, né? Eles ainda não sabem se o nível vai ser finito ou infinito. Pelo que eu percebi, assim, dos blog posts, parece que eles estão tendendo mais para um nível finito. Mas isso é eu falando, eles realmente ainda não decidiram como vai ser. E os itens, hein? Ah, sim, os itens são um grande negócio do Diablo, um grande negócio do Endgame. Dessa vez, no Diablo 4, eles disseram que não querem que os itens sejam tão importantes assim. Eles querem equilibrar bem as fontes de poder, né? Como eles chamaram no personagem, que são as habilidades, os talentos e os itens. Mas, ó, cá entre nós, eu acho que vai continuar sendo importante pra caramba. Os itens vão ser categorizados de uma forma muito parecida com o que a gente tem no Diablo 3. Então, vão ser itens normais, itens mágicos, raros, lendário e conjunto ali na mesma... No mesmo... Como é que diz? No mesmo patamar de... De... Quão bom o seu item é, porque eles não querem que o jogador se sinta preso a um conjunto. Então, os conjuntos e lendários vão ser ali, pau a pau. E, por último, os itens míticos. Antigamente, logo no começo, tinha um item entre o lendário e o mítico, que era um item ancestral. Mas eles tiraram esse item, né? Tiraram o intermediário aí e vão meio que substituir esse ancestral por um item consumível que você ganha ao matar monstros. E esse item consumível adiciona um efeito lendário em um item, qualquer item aí que você tenha, contando que esse item não seja lendário. E tem uma novidade interessante, que são três status novos pra itens. O poder angelical, poder demoníaco e poder ancestral. O poder angelical aumenta a duração de efeitos positivos, o demoníaco aumenta a duração de efeitos negativos. E o ancestral aumenta a chance de aplicar efeitos ao aplicar golpes, ao acertar golpes, né? Na verdade. O interessante desses poderes é que eles podem ser usados tanto na sua forma pura, tipo, um item te dá mais 15 de poder angelical, mas também eles podem ser usados pra meio que liberar outros status no item. Por exemplo, esse item que vocês estão vendo aí na tela, ele aumenta o nível de uma habilidade específica, caso o jogador tenha pelo menos 50 de poder demoníaco e também dá mais resistência a frio, caso esse jogador tenha mais de 40 de poder angelical. E esses poderes são tão significativos que se você olhar o inventário, eles estão ali junto com ataque, defesa e vida. E falando em ataque e defesa, eles também são atributos dos itens, ataque pra armas e defesa pra itens de armadura. Em relação aos outros atributos, como, sei lá, maior dano crítico, mais velocidade de movimento, eu tô sempre usando velocidade de movimento de exemplo, né? A Brincade Folk quer que você escolha os itens não pelo valor de cada atributo, mas pelo que eles oferecem e como isso combina com o seu estilo de jogo. Então ela quer que a escolha de itens seja um pouco menos aritmética no Diablo 4. E falando no inventário, vamos botar de novo aí na tela, não sei se vocês perceberam, mas todos os itens ocupam o mesmo espaço de inventário. Um espaço cada item. Seja anel, seja amuleto, seja arma de duas mãos, seja bota, todos ocupam um espaço, justamente pra você não precisar ficar aquele quebra-cabeça louco ali pra conseguir arrumar o seu inventário, porque é um negócio mesmo é jogar, né? De ficar fazendo quebra-cabeça pra fazer as coisas caberem, já basta as gavetas aqui de casa. As runas também estarão no jogo e vão ser de dois tipos, runas de condição e runas de efeito. E eu aposto que você tá aí se perguntando, e os engastes? E as gemas? Pois é, gente, a Blizzard ainda não falou sobre isso porque o jogo tá num estágio inicial de desenvolvimento. Eles deixaram claro que eles estão abrindo as informações do jogo com a comunidade antes do que eles normalmente fazem, justamente pra todo mundo poder colaborar e dar feedbacks sobre o jogo. Então ainda tem muita coisa que não foi falada e talvez gemas sejam uma dessas coisas. Então não quer dizer só porque a Blizzard não falou, não quer dizer que não vai ter, beleza? Ainda tem muita coisa pra sair de Diablo 4. E esse foi o vídeo falando sobre a progressão de personagem e os itens de Diablo 4. Não esqueça que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de forma mais geral, né? Sobre o jogo, então eu vou deixar aqui no card, na tela final também. E em breve a gente vai ter também um vídeo falando sobre a lore do game também. E também deixo tudo aqui quando o vídeo sair, beleza? É isso aí, pessoal. Muito, muito obrigada por assistirem. E a gente se vê na próxima. Tchau! Não esquece de dar o like, se inscrever, essas coisas todas, vocês já sabem, né?